Olha, dizem por aí que depois de um leve tempo, um leve tempo a gente aprende. E eu acredito muito nisso, sabe? Depois de uma jornada bem vivida e de algumas experiências e até mesmo fracassos, a gente começa a ver a vida de outra forma. E talvez até com mais maturidade do que antes. Olhamos a nossa volta e começamos a nos admirar mais e a nos querer mais e até mesmo a nos priorizar mais. Descobrimos talvez, até por algumas perdas e decepções, que a nossa vida tem uma grande, uma grande importância. E que temos que fazer os nossos dias valerem a pena sem carregarmos os erros, as culpas, as mágoas do passado. Pois só assim, se fizermos, nós seremos beneficiados com a leveza da vida. A gente cresce de uma maneira tão tamanha que passamos a nos preocupar mais com as nossas responsabilidades e até mesmo cuidar da nossa grama. Não na grama do outro, na grama do vizinho, né? E até mesmo começamos a nos dar importância das coisas geradas aqui dentro de nós. Com o passar do tempo, a gente entende que as preocupações de mais excessivas são desnecessárias e que não agregam e que não solucionam. Depois de um leve tempo, a gente aprende, a gente entende e aprende que é preciso entregar tudo na mão de Deus. E muitas vezes, acreditar na sua totalidade, sempre acreditar que quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós temos que descansar. Descobrimos que no percurso, Deus cuida de nós os mínimos detalhes. Até mesmo os lugares aonde antes doíam, as pessoas que machucavam, as situações que machucavam, hoje não machucam mais. Porque Deus nos cura, nos protege, nos cuida, nos ensina e nos reconstrói. A gente tem muitas topadas na vida, né? Se esbarra em muitas situações difíceis. Se desequilibra com até mesmo situações que a gente não espera. Mas eu quero dizer com isso que, em muitos momentos, a gente sofre calado. A gente acaba sofrendo sem ninguém ver. Mas aprendemos que Deus exalta quem é humilhado. E nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E que as deduções das outras pessoas ao nosso respeito não importam. Nós começamos a desfrutar mais da nossa paz interior. Desfrutar mais da nossa vida com mais sabedoria, mais inteligência. E começamos a entender que o melhor de Deus, de Deus, virá ao nosso encontro. Quando nós aprendermos a colocar exatamente tudo no seu devido lugar. O problema, o lugar do problema é colocar ele na mão de Deus e confiar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você que está ouvindo aqui essa mensagem. Você já colocou o seu problema hoje na mão de Deus? Você já disse, Deus, em tuas mãos eu entrego a minha vida. E as minhas questões ainda não resolvidas. Você já fez menção ao nome de Jesus, ao Senhor Deus, no dia de hoje? Se você não fez, faça isso, é muito simples. Essa mensagem de Deus ao seu coração vem para afagar a sua alma, alimentar o seu espírito. Te dar esse alimento espiritual que nós, seres humanos, necessitamos para sobreviver espiritualmente. Diga comigo, Deus, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente você. Que Deus te conforte, te ilumine, te dê força e que esta palavra venha ter despertado a sua coragem, o seu ânimo e a sua fé. Fica bem. Que Deus te abençoe grandemente? Legenda Adriana Zanotto